E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulion Santos e você está no Modelando Comigo, mãos à obra! E agora vamos começar a terceira parte da escultura do Conan, iniciando aqui as pernas da escultura, dando volume e modelando. E agora vamos começar a terceira parte da escultura. E agora vamos começar a terceira parte da escultura. E agora vamos começar a terceira parte da escultura. E aí 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 Sempre realçando os músculos. E assim ficou pronto. Pessoal, eu já vou pedindo para quem está curtindo os vídeos de modelagem comigo, deixe seu like e se inscreva no canal. E ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E assim ficou pronto. 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 E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí